Fala galera, eu sou a professora Ani Amaro. Hoje nós vamos corrigir o pé de prova da segunda série. Você sabe que precisa estudar os conteúdos dos módulos 4, 5, 6 e 7 para responder a essas questões, ok? Logo aí no início nós temos o texto 1 chamado A Outra Noite, que é um texto narrativo, bem curtinho, breve, que trata de um assunto do dia a dia, que é o fato de pegar um táxi, é algo comum. Só que ao final do texto ele tem a intenção de gerar uma reflexão. A esse tipo de texto nós chamamos de crônica, todo texto narrativo curto, que aborda assuntos do dia a dia, com a finalidade de gerar reflexão no leitor. A questão 1 diz o seguinte, a crônica é um gênero textual que oscila entre literatura e jornalismo. Geralmente veiculada em jornais e revistas, traz assuntos abordados que costumam ser fatos circunstanciais, situações corriqueiras do cotidiano. A crônica de Rubem Braga, o texto 1, trata da perspectiva que cada personagem tem sobre uma noite silvosa, tendo em vista que cada um percebe a noite de uma maneira diferente, como esta era vista pelo taxista e pelo amigo do narrador no início do texto. Bom, se você lembrar o narrador, o personagem principal, ele está falando que ele estava no avião, então ele estava sobrevoando as nuvens e lá em cima havia uma noite muito bonita, mas quem estava na terra olhava e viu uma noite, de que maneira? Letra B, uma noite de vento e chuva. Então, resposta é questão 1, letra B, muito simples. Questão 2. Ao final da crônica, texto 1, o narrador deixa claro que o taxista tem outra perspectiva da noite no Rio de Janeiro, a da terra, não a do céu. Considerando a maneira como é narrada a reação do taxista, pode-se inferir que ele ficou, letra A, sensibilizado com a conversa. Ele parece que gerou uma reflexão nele também, ele viu que aquilo que aparentava ser uma noite ruim estava só para o ponto de vista dele e de todas as pessoas que estavam na terra, porque quem estava sobrevoando via uma noite muito bonita, então ele ficou sensibilizado com a conversa. Releia o trecho retirado do texto 1 para responder as duas próximas questões. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado, senhor, tão sinceros, tão veemente, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Questão 3 diz o seguinte. Chama-se predicação verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo e entre os verbos e os complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Analisando os dois primeiros verbos do trecho acima, podemos classificá-lo quanto à sua transitividade em... Bom, antes de falar aqui, você já sabe que o gabarito é letra C, mas eu quero relembrar com você o que é predicação verbal. Predicação verbal tem a ver com a transitividade verbal. É a necessidade ou não que um verbo tem de ter complemento. Os verbos podem ser classificados das seguintes maneiras. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, é aquele que tem sentido completo. Como assim, professora? Vou te dar um exemplo. O bebê nasceu. O verbo aqui é nascer, né? Bebê nasceu. Acabou. Esse verbo, o verbo nascer, tem sentido completo. Eu posso dizer onde o bebê nasceu. O bebê nasceu no Rio de Janeiro. Eu posso dizer como, quando. Enfim, eu posso adicionar várias informações sobre esse nascimento. Mas a informação aqui, o bebê nasceu, é uma informação completa. Esse verbo é intransitivo, ok? O verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento. Olha o exemplo aqui. O bebê ganhou o presente. Ganhar é o verbo, né? Se eu digo só, o bebê ganhou, você vai me perguntar, ele ganhou o quê? Certo? Eu não posso dizer só que o bebê ganhou. Diferente da primeira oração, que eu disse que o bebê nasceu e acabou a informação. Agora, se eu digo que o bebê ganhou, você precisa me dizer o que ele ganhou. Ele ganhou presente. Então, presentes está completando o sentido desse verbo. O complemento de um verbo transitivo direto, nós chamamos de objeto direto. E quando a gente fala de objeto direto, não estamos falando apenas de objetos físicos, tá? Esse é só o nome do termo. Eu posso dizer assim, o bebê ganhou carinho. Carinho não é um objeto físico que você possa tocar, mas ele será o objeto direto da oração. Por quê? O objeto direto é o que completa o sentido do verbo transitivo direto. Por que ele é direto, professora? Porque entre o verbo e o complemento, eu não tenho preposição. O que é preposição? São essas palavrinhas que servem para conectar palavras maiores, tá? Entre o verbo e esse complemento, eu não tive nenhuma dessas palavras aqui. Então, o verbo é transitivo direto e o complemento é um objeto direto. Vamos para o verbo transitivo indireto. É aquele que também precisa de complemento, certo? Só que entre o verbo e esse complemento, existe preposição. Olha o exemplo. O bebê precisa. Se eu disser só para você que o bebê precisa, a frase está incompleta, certo? Aí você me pergunta, o bebê precisa de quê? De atenção. Então, de atenção é o complemento desse verbo. É um objeto indireto. Por quê? Porque entre o verbo e o complemento dele, que é atenção, eu tenho uma preposição. Olha a palavra de aqui. Essa aqui é a lista, tá? De todas as preposições que existem. A palavra de é uma preposição muito famosa. A preposição a, a preposição com, em, por, beleza? Essas são as mais famosas. Entre o verbo e o complemento, eu tenho uma preposição. Então, esse verbo é transitivo por quê? Porque precisa de complemento. Indireto por quê? Porque possui preposição, ok? Vamos para o verbo bitransitivo. Bitransitivo significa que ele precisa de dois complementos. Aqui eu coloquei essa sigla porque ele também pode ser chamado de verbo transitivo direto e indireto. Ele precisa dos dois complementos ao mesmo tempo. Olha o exemplo que está aqui. A mãe ofereceu. Se eu digo só que a mãe ofereceu, a frase está incompleta. Ela ofereceu o quê? Alimento. Para quem? Para o bebê. Alimento é um complemento sem preposição, então é objeto direto. Para o bebê, olha a preposição aqui. Olha o para dentro da lista. Então, aqui, para o bebê é um objeto indireto. Esse verbo ganhou dois complementos ao mesmo tempo. Por isso, ele é bitransitivo. Por último, nós temos o verbo de ligação. É aquele que serve para justamente ligar uma característica ao sujeito. Ok? Os bebês são inocentes. Inocentes é uma característica do sujeito, os bebês. Então, esse verbo aqui é de ligação. Os verbos de ligação sempre têm essa característica de conectar. Ok? Então, alguns verbos são fixos. Sempre serão verbos de ligação. Os mais famosos são o verbo ser, o verbo estar, parecer, ficar, continuar. E existem mais alguns, mas esses são os mais importantes. Então, o verbo de ligação serve para isso. Essa característica que ele conecta, nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Predicativo do sujeito é uma característica que se refere ao sujeito. Tá ok? Bom, sabendo disso, vamos analisar a oração. Então, e quando saltei e paguei a corrida. Então, vamos lá. E quando eu, que está oculto, né? Eu saltei. Quem salta, salta. Acabou. Certo? Esse verbo não precisa de complemento. Então, ele é um verbo intransitivo. Depois ele diz, e paguei. Quem paga, paga alguma coisa. Paguei o quê? Toda vez que eu faço essa pergunta, ou o quê, isso é uma pergunta mental, tá? Que a gente faz. Paguei o quê? Já sei que esse verbo é transitivo direto, porque ele precisa de complemento e sem preposição. Paguei o quê? A corrida. Mas, professora, você disse que A é preposição. É. Só que o A pode ser preposição, pode ser artigo. E também pode ser pronome. Então, cuidado. Como você vai saber se esse A é uma preposição ou não? Toda vez que o A for preposição, ele pode ser trocado pela palavra para. Aqui eu não posso dizer, ó, paguei para a corrida. Se eu não conseguir substituir, não é preposição. Significa que ele é um artigo. Está acompanhando a palavra corrida. Tanto que se eu botasse corrida no plural, eu ficaria assim, ó. Paguei as corridas. Esse A é realmente um artigo. É uma palavrinha que acompanha um substantivo para especificá-lo. Ok? Então, aqui, paguei é realmente um verbo transitivo direto. Não possui preposição. Por isso, então, a resposta certa é a letra C. Bom, vamos para a questão 4. Ela diz o seguinte. Pronomes oblíquos, como é sabido, morfologicamente, classificam-se em átonos e tônicos. E se tratando de sintaxe, eles desempenham funções distintas, a depender da relação que estabelecem com o verbo. Atuando como complementos verbais. Sobre o pronome destacado no trecho. É correto afirmar que... Vamos relembrar, então? Quais são os pronomes? Então, aqui nós temos os pronomes oblíquos átonos e tônicos. Pronome oblíquo é aquele que vai servir para substituir os complementos verbais. Quando a gente fala de complemento verbal, você tem que lembrar de objeto direto ou objeto indireto. Todos esses pronomes aqui são aqueles que, quando estiverem em uma frase, eles sempre serão os complementos. Sempre serão os objetos. Os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vai, ele, são aqueles que vão exercer a função de sujeito. E os pronomes oblíquos são aqueles que vão exercer a função de complemento verbal. De objeto direto ou objeto indireto. Então, todas essas palavras aqui podem exercer essa função de complemento. Vai depender da posição dele nas orações e a qual tipo de verbo eles estão completando, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Bom, então vamos ver a oração que está no pé. Olha o seguinte. Ele me disse um boa noite e um muito obrigado. Tão sinceros, tão veemente. Ok? Então, vamos analisar a oração. Ele, sujeito, disse, que é o verbo. Quem diz, diz algo para alguém. Se esse verbo precisa de dois complementos, ele é um verbo bitransitivo. Concorda comigo? É um verbo transitivo direto e indireto. E aí, vamos analisar, então, quais são os complementos. Por quê? Ele disse o quê? Quando eu respondo a essa pergunta, eu descubro o objeto direto. Para quem? Que ele disse. Eu descubro o objeto indireto. Aqui eu coloquei algumas perguntinhas que você pode fazer para o verbo, para descobrir o objeto indireto. Se você reparar nas perguntas, nós sempre temos preposições. Para, de, para, a, em. Aqui, vamos analisar de novo. Ele disse alguma coisa para alguém. Essa alguma coisa será o objeto direto. E o para quem? Olha a preposição para. Será o objeto indireto. Só que fique atento, por quê? Nem sempre nós conseguimos colocar preposição antes dos pronomes. Por exemplo, os pronomes oblíquos tônicos podem receber preposição antes deles. Mas os pronomes oblíquos átonos não podem receber preposição antes. Então, vamos analisar. Ele disse o que ele disse. Um boa noite e um muito obrigado, senhor. Tão veementes, tão sinceros. Desculpa. Tão sinceros, tão veementes. Tudo isso aqui entra na posição de objeto direto, tá? Desde o boa noite. Desde o boa noite até veemente. Ok? Agora, ele disse. Um boa noite, um muito obrigado ao senhor. Tão sinceros, tão veementes. Para quem? Qual é a palavra aí que está substituindo o nome do narrador? Porque ele me disse assim. Ele disse um boa noite, um muito obrigado para João. Ele não colocou o nome de uma pessoa. Ele colocou um pronome. Que é justamente uma palavra que serve para isso. Para substituir um nome. Ele usou o pronome me. Ele me disse. Ele disse todas aquelas coisas. Objeto direto. Para quem? Me. Mas, professora, não tem preposição aí. É, não tem. Diante dos pronomes oblíquos átonos, nós não teremos preposição mesmo. Mas, a palavra me aqui está ocupando a posição de um objeto indireto. Então, aqui, a resposta do número 4 será a letra C. Ele é um pronome pessoal oblíquo átono, certo? Exercer na função sintática de objeto indireto. Então, a resposta da número 4 é a letra C. Vamos para a questão 5. Observe as frases a seguir. Esse ventilador gira lentamente. Comidas natalinas são as melhores. Todo predicado tem um núcleo. Uma palavra que contém a ideia principal. Analisando os predicados dos trechos acima, podemos classificá-los, respectivamente, como... Então, vamos relembrar o que é predicado? Bom, primeiramente, é muito importante que você tenha noção da diferença entre predicação, predicativo e predicado. Você pode até se assustar, mas essas três palavras têm significados completamente diferentes. Ok? A primeira delas, predicação. Nós já vimos hoje. Predicação é a necessidade ou não que um verbo tem de ter complemento. Então, predicação é transitividade. Quando te perguntarem a predicação de um verbo, é para você dizer se ele é verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo ou verbo de ligação. Predicativo, nós já falamos também, é uma característica que se refere ao sujeito. Também existe o predicativo do objeto, tá? Que é uma palavra que se refere ao objeto. Mas, hoje nós vamos focar no predicativo do sujeito, por quê? Ele sempre, sempre, sempre aparece após um verbo de ligação. É obrigatório. Se o verbo é de ligação, ele liga essa característica ao sujeito. Essa característica nós chamamos de predicativo do sujeito, ok? E, por último, nós vamos falar do predicado. O predicado é tudo aquilo que sobra do sujeito. É tudo aquilo que não é sujeito. Então, dentro do predicado, nós sempre teremos o verbo, o predicativo do sujeito, que é uma característica que se refere ao sujeito. Ele fica dentro do predicado. Não é obrigatório que o predicativo apareça em todas as orações, não, tá? É obrigatório que ele apareça depois do verbo de ligação, ok? Bom, sabendo disso, vamos observar aqui, então, os tipos de predicado. Predicado, tudo o que sobra do sujeito. Vamos analisar aqui o primeiro tipo, que é o predicado verbal. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo, como palavra mais importante, um verbo. E, geralmente, esse verbo é um verbo de ação. Quais são os verbos de ação, professora? Os verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, bitransitivos e os verbos intransitivos. Eles são verbos de ação. Olha o exemplo aqui. Anne chegou. Chegou é o verbo, né? Quem chegou? Anne. Anne é o sujeito. Tudo o que sobra do sujeito é o predicado. Só sobrou o verbo chegou. Só ele será o predicado? Sim, só ele será o predicado. Eu poderia dizer assim, Anne chegou tarde. Tarde faria parte do predicado. Beleza? Mas aqui eu botei só que Anne chegou. Eu tenho um verbo intransitivo, certo? Como núcleo. Então, esse predicado aqui nós chamamos de predicado verbal. Vamos analisar o predicado nominal. É aquele que tem como palavra mais importante, não um verbo, mas sim um nome. Olha o exemplo aqui. Anne está atrasada. Está é o verbo, né? Quero descobrir o sujeito. Eu faço a pergunta. Quem? Quem está atrasada? Anne. Anne é o sujeito. Tudo o que sobra do sujeito nós chamamos de predicado. Certo? Descobrimos aqui qual é o predicado. Para saber qual tipo de predicado, nós temos que olhar para o verbo. Estar é um verbo de ligação. Ele liga uma característica ao sujeito. Certo? Nós dizemos que o verbo de ligação é um verbo de estado. Ele não indica uma ação praticada que é Anne está atrasada. Atrasada é o estado do sujeito. Beleza? Então aqui, atrasada é a característica do sujeito Anne. Atrasada é um predicativo do sujeito. Está vendo que o predicativo está dentro do predicado. Beleza? Toda vez que eu tenho então um verbo de ligação, o meu predicado será nominal. E obrigatoriamente, depois desse verbo de ligação, sempre aparece predicativo do sujeito. Tá? Agora vamos observar aqui o último tipo de predicado. Predicado verbo nominal. Significa então que o verbo é um núcleo, é uma palavra importante. E o nome também é uma palavra importante. Quando acontece predicado verbo nominal? Quando eu tenho um verbo de ação, qualquer um desses verbos aqui, e ainda assim eu tenho um predicativo. Pode ser predicativo do sujeito ou do objeto, tá? Mas o predicativo não é obrigatório aparecer. Ele não é exigido pelo verbo e mesmo assim ele aparece. Significa que ele é importante para o entendimento dessa oração. Então olha aqui, ó. Anne chegou atrasada. Quem chegou? Anne. Anne é o sujeito. Tudo que sobrou, chegou atrasada. Chegar é um verbo intransitivo. É um verbo de ação. Então esse predicado já é verbal. Só que eu continuo tendo uma característica do sujeito. Um predicativo do sujeito Anne. Se eu tenho um verbo de ação e um predicativo, significa que esse predicado é verbo nominal. Por quê? Porque o verbo é importante e o nome é importante. Ok? Sabendo disso, vamos analisar aí as orações. Esse ventilador gira lentamente. O verbo aí é girar. Eu poderia dizer só que esse ventilador gira. Acabou. O verbo girar é intransitivo. Beleza? Lentamente é uma junta verbal de modo. É a maneira como ele gira. Mas essa palavra poderia ser dispensada. Ela não é fundamental. Então aqui, gira, do verbo girar, é um verbo intransitivo. Por isso, ele é um verbo de ação. Se ele é um verbo de ação, o predicado aí é verbal. Agora vamos olhar a segunda frase. Comidas natalinas são as melhores. São é do verbo ser. É um verbo de ligação. Está ligando a característica ao sujeito. O sujeito é comidas natalinas. Quais são as características? As melhores. As melhores é o predicativo do sujeito comidas natalinas. Então aí, se eu tenho um verbo de ligação, significa que esse predicado é nominal. Então, resposta certa da questão 5 é a letra C. Bom, então aqui vamos observar a questão 6. Vamos relembrar. Adjunto adnominal é uma palavra que qualifica e especifica um nome. Você vai pensar, quando a gente falar de nome, tudo aquilo que não é verbo. Principalmente substantivos. Você já sabe que o ad significa junto. Junto significa junto. E ad, novamente. Significa junto. Então, adjunto adnominal é a palavra que está junto, junto, junto de um nome. Para quê? Para qualificar ou especificar. Beleza? Então, ele qualifica e especifica um nome. Vamos ver aqui. O motorista do táxi aproveitou o sinal fechado. Motorista é um substantivo e sinal também. Aqui, eu não digo que é qualquer motorista que aproveitou o sinal fechado. Foi um motorista do táxi. Então, do táxi está especificando esse motorista. Então, do táxi é um adjunto adnominal. Da mesma forma, o artigo o não é um motorista qualquer. É o motorista da história. Então, esse o aqui também especifica motorista. Também é um adjunto adnominal. Aproveitou é o verbo, né? Sinal subjuntivo. Não foi um sinal. Foi o sinal que eles passaram, certo? Então, esse o também é um adjunto adnominal. E fechado tá caracterizando o sinal naquele momento que eles passaram, né? Então, fechado também é adjunto adnominal. Você não pode se esquecer que na mesma oração eu posso ter vários adjuntos adnominais. Você tem que sempre pensar que ele qualifica e especifica a palavra que ele está do lado, tá ok? Então, é isso. Resposta da questão 6 é a letra E. Questão 7 diz o seguinte. No trecho do texto 2, que é esse texto chamado Pessoas Otimistas Vivem Mais, o trecho é o seguinte. O ser humano tem necessidade de tranquilidade. A estrutura destacada pode ser classificada como, resposta certa, letra C. É um complemento nominal. O nome já diz. Complemento nominal serve para completar o sentido de um nome, não de um verbo. Também temos os complementos verbais, que são objeto direto, objeto indireto, certo? O complemento nominal, ele é uma palavra que vai completar o sentido de um nome. Olha o exemplo que está aí. Ser humano, vamos anotar. O ser humano, sujeito, tem verbo transitivo direto. Ele tem o quê? Necessidade. Necessidade será o complemento desse verbo, objeto direto. Sujeito, verbo e o complemento dele. Mas se eu chegar e falar, gente, o ser humano tem necessidade. Essa frase continua com sentido incompleto, porque a palavra necessidade precisa de complemento. Só que necessidade não é verbo. Necessidade é um substantivo, é um nome. Então, quando ele diz aqui que o ser humano tem necessidade de tranquilidade, tranquilidade está completando o sentido da palavra necessidade. Então, de tranquilidade é um complemento nominal. Então, não se esqueça, complemento nominal serve para isso, para completar palavras que precisam de complemento. Uma dica para você, quando você achar que aquele termo é um complemento nominal, tenta tirá-lo da oração. Se você tirar da oração e ele fizer falta, tenta fazer também setinhas. Vê a qual palavra ele está se referindo. Se ele está se referindo a uma palavra que não é verbo, a uma palavra que é nome, e se você tirá-lo e ele fizer falta, é porque realmente ele é um complemento nominal. Tá ok? Questão 8. Sabe-se que os verbos transitivos precisam de complemento. Classifique os complementos verbais destacados nas orações. Então, vamos ver aí. Os pesquisadores compararam os dados. Quem compara, compara algo. Eu não posso dizer só que os pesquisadores compararam. Eles compararam o quê? Quando você faz a pergunta o quê, você descobre o objeto direto. Então, compararam o quê? Os dados. Os dados, objeto direto. Fizeram. Quem faz, faz algo. Certo? Eles fizeram o quê? A resposta será o objeto direto. A divulgação das informações. Então, a divulgação das informações também é o AD. Confie em você. Quem confia, confia em algo. Em que? Em quem? Olha essa pergunta mental que a gente faz. Ela tem preposição. Em você é um objeto, então, indireto. Porque tem a preposição em. A sequência correta aí, então, é a letra C. OD, OD e OI. Questão 9. Predicativo do sujeito é o termo da oração que confere ao sujeito características e qualidades. Ele sempre vem depois do verbo de ligação. Já falamos sobre isso, né? A cenário alternativa em que o termo destacado exerce essa função. Letra D. As pessoas parecem cansadas. Parecer é um verbo de ligação. Não é uma ação. Certo? Então, aqui, ele está ligando a característica cansadas ao sujeito pessoas. Então, a palavra cansadas será predicativo do sujeito. Resposta da número 9. Letra D. Questão 10 diz o seguinte. Está correta a regência da frase? Bom, a resposta certa aí é a letra E. Mas eu vou te mostrar como eu cheguei a essa conclusão. A regência tem a ver com a necessidade ou não de complemento. Certo? E de preposição ou não. Dependendo da transitividade do verbo, ele vai reger ou não preposição. Ele vai pedir ou não preposição. Alguns verbos, quando mudam de transitividade, passam a reger preposição e mudam completamente de significado. Por exemplo, o verbo assistir. Ele tem dois significados. Sentido de ajudar, que ele é um verbo transitivo direto. Então, ele não terá preposição. Por exemplo, deixa eu ver a frase aqui. Eu assisti o idoso. Não significa que eu fiquei vendo o idoso. Significa que eu ajudei. Então, é um verbo transitivo direto. Agora, quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Então, eu tenho que dizer aí que, por exemplo, na letra A, o certo seria assistir ao filme. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. E essa coisa é o filme, então vira ao filme. Ok? Por isso que a letra E está certa. Assistimos a novela. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Essa coisa é a novela. Eu não posso dizer eu assisti a a novela. Esses dois A's viram um A com acento grave. Ocorre uma crase. Então, assistir a novela. No sentido, então, de ver. O verbo aspirar, como tem aqui na letra B, aspiramos um emprego melhor. Aspirar pode significar inspirar, cheirar, certo? Ou almejar e desejar. Então, por exemplo, ele aspirou o perfume. Ele cheirou o perfume. Agora, ele aqui, aspiramos a um emprego melhor. Quem aspira no sentido de desejar, aspira a alguma coisa. Então, está faltando a preposição aqui. Por isso, está errada. E o verbo visar. Visar pode significar mirar ou dar visto, publicar. Também pode significar almejar e desejar. Quando tem esse segundo significado, ele tem que ter a preposição A. Então, aqui, o certo deveria ser. O gerente visava os documentos. Porque ele estava dando visto nos documentos. Certo? Então, não tinha que ter a preposição A aí junto com o O, que vira aos. Certo? Não deveria ter. Porque ele é um verbo transitivo direto, quando tem sentido de dar visto. Por isso, também está errado, tá? Então, fique atento a essa mudança de significado e necessidade, ou não, de ter preposição. Ok? Então, é isso. Finalizamos a nossa correção. Espero que você tenha tirado suas dúvidas. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.